Com o rosto Quero te buscar Eu sei a glória da tua presença, Senhor Quero a tua paixão Para as almas ganhar Necessito mais de ti Dá-me essa grande esperança Se ainda ser como o Senhor Quer que eu seja Doce Espírito vem Vem viver em mim Deixa eu sentir teu abraço Deixa eu descansar no teu corpo És o meu amigo És o meu abrigo És o meu refúgio És o meu refúgio Vem me encontrar E me confortar Vem me transformar O teu amor És o meu amigo És o meu abrigo És o meu refúgio E a minha paz E a minha paz Deixa eu me prostrar O teu altar E as minhas lágrimas Derramar Oh, doce Espírito gentil E meu Consolador Precioso Senhor Meu auxiliador Necessito mais de ti Dá-me essa grande esperança De ainda ser como o Senhor Quer que eu seja Doce Espírito vem Vem, vem Vem viver em mim Oh, vem viver em mim Deixa eu sentir teu abraço Deixa eu descansar no teu colo És o meu amigo És o meu abrigo És o meu refúgio E a minha paz Deixa eu sentir teu abraço 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 És o meu amigo És o meu abrigo És o meu refúgio E a minha paz Vem me encontrar E me confortar Vem me transformar O teu amor És o meu amigo És o meu abrigo És o meu refúgio E a minha paz És o meu abrigo És o meu abrigo A minha paz